Pois é, pessoal, eu recebi uma denúncia de maus tratos. Algum vizinho que provavelmente é mais desocupado do que aqueles que ficam empinando moto e acelerando na frente da sua casa, e também, com certeza, daqueles que chegam em casa e a excelentíssima está se aventurando, ou esteve, é bem esse tipo de gente que faz esse tipo de coisa. Boa e manso, e gente que não tem o que fazer. Denunciaram o Paco, me denunciaram porque o Paco estava latindo, de pessoas que não têm conhecimento. Ah, e o cachorro está latindo é porque está com fome, está latindo é porque está preso, está latindo é porque está com sede, está latindo é porque está doente, está latindo é porque apanha. É sempre assim. O cachorro não pode latir. Dependendo do cachorro, não pode latir. E engraçado é que na volta da minha casa tem vários vizinhos com cães que são 3, 4, 5 horas da manhã e os cachorros estão latindo. O que pode ter acontecido também é que denunciaram o meu canil pensando que esses cães dos vizinhos são meus, porque é tudo muito próximo aqui. E todo mundo sabe da cidade que eu tenho o canil, que é o único canil da cidade. Então, denunciaram, eu estava em Foz do Iguaçu e eu estava chegando em casa, é uma viagem longa de Foz do Iguaçu para cá, não era longa, mas é uma viagem chata, demora, é muito trânsito, isso complica. E eu estava a caminho para cá, minha esposa me ligou. Minha esposa me ligou. Ó, está aqui polícia, vigilância, veterinária da prefeitura e tudo mais. Bom, só para vocês entenderem, foram várias coisas, mas o principal foi o excesso de latindo do pá. Ai, maus-tratos com o cachorro. Olha aí o cachorro que estava sendo maltratado. Olha aí o bicho. De jeito nenhum ele ficava assim. A denúncia foi por causa dos muitos latidos dele. Ele late muito, nunca foi trabalhado para não latir. Então, lá do canil que ele veio, é um canil numa área rural. Aqui eu ainda não fui para a área rural. Aí, o que eles pensam? O cachorro latindo muito, o que eles pensam? Está com fome, não alimenta, essas coisas. Olha o shape do cachorro. Não aparece uma costela. Não aparece uma costela. Vocês viram aí dele andando e tal? Aí, quando a veterinária da prefeitura veio e viu o cachorro, o shape do cachorro, ela ficou assim. É, realmente, não bate com a denúncia. As pessoas fazem isso. Elas, em vez de procurar saber, procurar conversar. Ô, vizinho, o cachorro late muito. Seria como tu, sei lá, tentar fazer alguma coisa. Se o vizinho, se o vizinho não conversa, como que a gente vai saber que algo incomoda? Pô, tem vários vizinhos na volta. Se ninguém reclamar, como é que eu vou saber que o vizinho se incomoda? Então, eu tenho mostrado para vocês várias vezes que nós, que nós trabalhamos muito com cães com excesso de latido, quando isso é um problema comportamental. E os cães diminuem, mas tem um tempo para isso acontecer. O cachorro não vai chegar aqui em três dias e ele vai terminar. O cachorro tem sete anos de idade. Como é que um cachorro com sete anos de idade está acostumado a ter um comportamento? Como é que do neida, do neida, do não, agora eu tenho que me comportar. Não é assim que funciona. E as pessoas não entendem. Um cachorro com drive, ele vê, se ele vê um equipamento na minha mão e ele está lá, ele já vai latir. Então, ele gosta de caçar água. Eu brinco com a mangueira, já postei isso aqui, ele fica batendo os dentes na mangueira. Pois é, mas não foi somente essa questão do cachorro. Não foi somente isso. Bom, está aqui o papel. É um termo que é assinado e tal. Quando eu cheguei aqui, olha só o que aconteceu. A minha esposa, eu não fui de carro. Para a Foz do Iguaçu, o carro foi com a minha esposa. Como é um caninho, a minha esposa, quando eu não estou, ela é responsável. Ela tem que estar com o carro, precisa levar um cachorro para o veterinário, que é coisa. E daí, eu estava voltando de ônibus. Voltei de ônibus para casa. Eu voltando, olha lá, está aqui. Está aqui, só faltou trazerem o Lully. Só faltou vir o Lully, né? Bom, mas aqui não é responsabilidade dele. Mas o pessoal do Brasil entende. Então, só faltou isso, né? Aí, a primeira coisa que eu cheguei, eu falei, e aí, tudo bem? O que eu posso ajudá-los? Aquele monte de gente aqui na frente de casa, né? Aí, devia ter vindo. Entre todos, devia ter umas 10 pessoas quase. Chegou aqui, gente da prefeitura, devia estar uns 6, 7. O policial devia ter uns 2, tinha 2, mais veterinário. Aí, então, recebeu uma denúncia. Isso aqui, explicaram toda a situação. Primeira coisa, se tu tem documento de autorização, para que a empresa funcione, tenho. Se eu não tivesse, eu já ia me ferrar. Você que é adestrador, se você não tem um documento, você é do Brasil, você precisa de um documento chamado Alvará. No Brasil, chama Alvará. Se você não tem, você já não é adestrador profissional. Mas que seja bom o que você faça. Ou seja, é clandestino. Ententei para eles. Já me isentou de multa ali, tá? Segunda coisa que eles me pediram. Tu tem os certificados de cursos, conferências que tu foi, comprovando que tu é um profissional. Ah, daí eu já dei um carteiraço, né? Porque eu voltei e eu estava com essa pasta aqui, que pesa quase 1kg. Essa pasta de tanto certificado que tem. Olha quantos certificados que eu tenho. Olha só, tá? E não estão todos aqui, porque tem aqueles que vão ficar moldurados na parede e estão separados. Então, inclusive eu posso fazer um vídeo. Já estou pensando em fazer esse vídeo, porque muita gente não me conhece. Quem é treinador Nick? Aí eu vou falar da minha qualificação, dos cursos que eu fiz e tudo mais, do trabalho que eu faço. Aí eu mostrei, tá? Abri e dei na mão deles e deixei eles folhear. Claro, os primeiros certificados aqui não são sobre adestramento, são sobre arte marciada, eu fiz pessoal. Aí eu folhei e mostrei pra eles. Primeiro, que um dia anterior eu recebi esse certificado aqui, certificado de agradecimento pelos serviços prestados ao Pelotão de Choque de Foz do Iguaçu, assinado e carimbado pelo comandante do Pelotão. E também da Polícia Militar de Foz do Iguaçu, assinado e carimbado. Isso já mudou a conversa. E depois eles viram os outros, vários outros, né? Vários outros certificados, né? Aí é o seguinte. Pediram pra mim providenciar uma condição adequada de abrigo e disponibilizar bebedouro permanente e manter a condição sanitária ideal, manter a saúde do animal. Isso aqui é por causa do Paco, porque o Paco tava no poste fixo. Ou seja, o vizinho filmou o cachorro no poste fixo. Todos os cachorros em algum momento do dia vão ficar em poste fixo. Não todos os dias. Às vezes eu solto o cachorro supervisionando ou treino. Mas tem momentos que o cachorro sai do canil e vai pro poste fixo. E depois do poste fixo ele vai pra... Então, local permanente de água é do canil. Senão eu vou ter 20 potes de água espalhados pelo pátio, né? Cada lugar que eu deixo o cachorro, aí problema. Aí vão me encher o saco por causa de dengue. Por causa de chingungunya. Ou seja, se eu não espalhar por tudo o pote, vão dizer que não tem... Porque, pô, tem poste fixo aqui, tem poste fixo lá atrás, tem poste fixo... Tem vários postes fixos pelo pátio onde eu coloco cães. Então eu vou ter que ter água lá, mais no canil. Aí se tiver e o cachorro não estiver ali, aí acumula água parada e vem dentro. Vão encher o saco por outra coisa, tá? Mas era o principal cachorro latino, tá? Regularizar a limpeza do lote. Se eu usia o grama cortado ali, né? Ele só queria que a minha grama estivesse cortadinha. Tu imagina a vigilância dizer que a tua grama tá um pouquinho alta. Tem nos outros vídeos, vocês vêem, que não tava um exagero de alta, não deixa. Eu queria ter cortado antes, mas eu dependo de um funcionário pra fazer isso. Ele tava com outros compromissos, que ele trabalha prestando serviço pra várias pessoas e eu não tenho tempo pra fazer isso. Eu não vou saber nem fazer bem e feio, né? Meu negócio é... Meu negócio é dar porrada a tiro e mexer no cachorro que morde. Né? É tiro esportivo, é defesa pessoal e treino de cão de proteção. Essa parte da minha área. Isso que eu pago alguém pra fazer. Aí eu falei, cara, tu precisa vir limpar pelo menos a frente. Se não, né? Aí ele veio, cortou grama, fez a limpeza. Aí, o que mais que falaram aqui? Ah, mandar fechadura dos canis. Os vizinhos alegaram terem medo que os meus cães escapem e matem eles. Ou ataquem uma criança, pule o burro, vá pra rua. Aí eu tenho que colocar cadeado no trinque dos canis. Aí eu coloquei mosquetão que eu tiro rápido, né? Estranho, né? Visando a segurança social. Olha isso. Nossa, a segurança social é na rua. Dentro da minha casa, a segurança é a minha. É só isso, eu acho. Prazo de 30 dias, fazer... É isso aí. Só besteira. Só porcaria. Então é importante vocês terem... Ah, daí eu permiti que eles entrassem pra ver as condições. Mostrei o pato. Mostrei outros cães. Abri os canis que podiam ser abertos, né? Tem cachorro ali que ele senta ali, não tem ainda todo aquele controle. Vai atacar a pessoa. Eu abri, o canis tá um vazio, os canis tá um confilhote. Ó, tá aí o canil, essa e o canil. Sistema de drenagem, abrito, canil limpo, tem um estrado no fundo, né? E é isso, e é isso, né? Tem água, todos os cães tem água. Aí eles vieram, dias depois, olhar pra ver se eles tinham feito tudo. Entendeu? Tchau. 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 Tchau.